E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Aí, ó, estamos com saudade, né? A escola tá sem graça, né? Sem vocês lá, nós também, os professores, nós estamos em casa, né? Ficamos aí nesse resguardo, porque precisamos, nesse momento, cuidar da nossa saúde, né? Precisamos cuidar pra que essa doença aí não se espalhe, o vírus não se espalhe. Então, ficar assim no resguardo, procurar não viver com muita aglomeração, evitar sair de casa e fazer aquela higiene das mãos, né? Com álcool gel ou com água e sabão mesmo, né? Não tem problema nenhum. Importante a gente se manter livre desse vírus. Mas hoje é quinta-feira, né? Dia da nossa aula. Nós teríamos aula pela manhã, né? Não tivemos, mas eu vou deixar uma atividade pra vocês, vocês fazerem aí ao longo dessa semana. E assim que se resolver e que a gente voltar às aulas, a gente conversa sobre essas nossas atividades aí lá na sala de aula, tá bom? Então, a aula de hoje, né? Quero contar pra vocês sobre a história de, muito interessante, de solidariedade, né? Acho que é mais do que uma história de valores, é uma história, assim, de nós podermos ser solidários com o que está acontecendo. Então, era uma floresta que estava muito bonita, né? Cheia de montanhas verdejantes, vales, árvores grandes, frondosas. Nessa floresta moravam todos os animais. Os coelhos, né? Aqueles coelhos bem espertos, aqueles coelhos bem brincalhões. Os papagaios, tagarelas, como sempre, falando, falando e falavam pelos cotovelos que eles não têm, né? Nós tínhamos aí os esquilos, que também adoravam brincar no meio desse mato. Os alces, que brincavam também e viviam com suas famílias. Assim como os elefantes, aqueles animais poderosos, grandes, enormes, que chegam até a dar medo quando a gente chega perto deles, mas que são muito dóceis. Tinha também os macacos, os macacos que adoravam brincar, pular de árvore em árvore, de galho em galho. E eles estavam sempre fazendo as peraltices deles nos galhos das árvores. O leão, claro, né? O chefe da floresta estava lá. É também todo poderoso. Tinha até aqueles animais que a gente vê só nos contos de fadas, morava nessa floresta também. Aqueles gato rosa, risonhos, que nem fala no Alice Países Maravilhas, né? Todos eles, então, estavam muito bem, felizes na sua casa, no seu lar, tudo bem tranquilo. De repente, um incêndio se inicia e começa a se espalhar de maneira muito assustadora, tomando conta de toda a floresta, destruindo praticamente a casa desses pobres animais. Mas eles, morrendo de medo, saíram correndo e foram se esconder. Aí foram correndo, correndo lá, se agruparam tudo num lugar só e ficaram olhando. E de lá, olhando, chorando, a casa deles pegando fogo. O leão não permitia que ninguém saísse de perto, porque senão iam acabar sendo queimados também, incendiados nessa floresta. De repente, eles se surpreenderam, porque um passarinho pequenininho, né? Daquele bem pequenininho, ele voava até o rio, enchia sua boquinha de água e vinha tentando apagar o incêndio. Quando aquela gotinha caía no incêndio, nem funcionava mais, nem existia mais, evaporava. Mas ele voava até lá, pegava a água no rio e vinha de novo, despejava ainda no incêndio. Os animais olharam pra ele e disseram assim, ó, passarinho, tu não vai conseguir. Tô muito pequenininho, o incêndio tá tomando conta, sai daí. E o passarinho insistia, ia lá, bicava e vinha, colocava aquela gotinha, né? Aí os elefantes disseram, mas passarinho, para com isso, tu vai até machucar. Deixa, não tem mais nada o que fazer, né? Pode largar isso, senão tu vai acabar morrendo. E aí o passarinho não escutava. Ia lá, enchia e voltava tentando apagar o incêndio. Até que os animais começaram a insistir, ele parou e disse, ó, pessoal, essa floresta é a minha casa. Se eu não fizer a minha parte, eu vou perder o lugar onde eu moro. E aí eu acho que vocês também deveriam fazer a parte de vocês, porque nós dependemos desse lugar. E aí todos os animais resolveram mesmo, né? Pensaram e resolveram ajudar. Aí foram lá, voaram até o rio, correram até o rio, pularam de galho em galho até o rio, enchiam a boca de água e vinham despejando no incêndio. Os elefantes, então, foram lá, encheram as trombas, que nem caminhões de bombeiro, vinham com as trombas, pareciam mangueiras, assim, apagando todo aquele fogo, né? E assim, eles conseguiram apagar o fogo e todos conseguiram morar na sua casa, né? Voltar a morar nessa floresta. Então, pessoal, o que a gente aprende com essa história? Que é importante, né? Que cada um faça a sua parte. Eu sei que agora, nesse momento que a gente está, a gente pode achar assim, ó, Ah, ficar em casa não vai ajudar de nada, né? Essa doença, esse vírus está lá na Europa, né? Está chegando aqui no Brasil, mas está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas ele está assustando o lugar onde a gente mora. E se nós não fizermos a nossa parte, a gente pode até perder o lugar onde mora também. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Nossa tarefa aí. Quero que vocês escrevam, né? Um elogio para esse passarinho. Que pequenininho, como ele, parece uma coisa insignificante. Ele conseguiu fazer com que todos os animais grandes e poderosos se unissem contra o incêndio da floresta. Então, escrevam um elogio para ele. E façam também, né? Eu sei que vocês gostam de desenhar. Façam um desenho sobre essa história, tá? Que aí a gente faz uma grande exposição, bem bonita, quando nós voltarmos. E eu quero ver, né, no baixo do desenho, no desenho de vocês, a frase que vocês estão elogiando o passarinho. Tá bom? Então, um beijão. Se cuidem, não saiam de casa e em breve a gente se vê de volta. Tá bem? Beijão.